O Ministério Público do Trabalho vem tentando mapear as cadeias produtivas onde há maiores tipos de lesões que comportam a utilização de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então, a cadeia fumageira, a cadeia têxtil, a cadeia do carvão, a cadeia da siderurgia, todas essas são cadeias produtivas em que há muito espaço para a exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Uma vez mapeadas essas cadeias e verificadas as principais empresas diante das quais essas cadeias se formam, o Ministério Público tem chamado as empresas para assumirem espontaneamente a sua responsabilidade mediante termos de compromisso de ajuste de conduta. Quando essas tentativas não são frutíferas, então o Ministério Público tem ajuizado ações na Justiça do Trabalho visando a chamar essas empresas ou imputar ou condená-las à responsabilidade de tomar ações que visem a prevenir e a reparar os danos decorrentes dessas violações de direitos de crianças que ocorrem nessas cadeias de suprimentos, nessas cadeias que se formam para satisfazer as necessidades produtivas das empresas no mundo moderno do capitalismo.